Hello, pessoal! Bom, gente, eu vou começar com uma perguntinha aqui para vocês Quem aqui gosta de comprar barato? Porque eu, gente, eu amo vocês, hein? Tô esperando responder um... Obrigada! Então eu sei que você ama também E esse vídeo, gente, de comprinhas É um vídeo que praticamente todas as comprinhas que eu fiz Tem um valor de 15 reais pra baixo Praticamente todas mesmo Então se você quer saber que comprinhas são essas Vem comigo que eu mostro tudinho pra vocês Mas já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal e ativa a notificação logo Porque, menina, todo mês a gente tem vídeo de comprinhas aqui E vários outros vídeos bem legais também Então já se inscreve, tá bom? E agora vamos lá às comprinhas Vou começar primeiro com uma base que eu comprei Faz mais ou menos uma semana Que é essa base aqui da Fit Me, da Babylene E eu amei ela demais, gente Porque ela fica o tom exato da minha pele Quando eu passei ela no meu rosto Eu fiquei tipo assim, gente, cadê a base? Tá tão camuflado que eu não estou vendo E também comprei esse batom aqui da Queen Muito bonitinho E ele é da cor 19 E eu fiquei muito apaixonada quando eu vi Se eu não me engano eu já usei ele em um vídeo Vou deixar aqui no card Se eu lembrar qual vídeo foi E ele tem uma tonalidade de nude Só que um pouquinho mais caro do tom da minha pele E agora, gente, indo para o top 2 das comprinhas Que eu mais amei nesse mês O topinho eu vou deixar para o final, tá bom, gente? Porque eu sou dessas Foi essa máscara hidratante aqui da Forever List Esmaia Cabelo Que quem viu o vídeo do Trano do Lama Capilar Sabe que eu comprei essa máscara aqui Num tamanho bem pequenininho Se eu não me engano eu acho que era 200 lamas 200 e pouquinhas lamas E essa vem R$950 E eu comprei aquela máscara por R$40 E eu até reclamei Porque eu achei um preço muito caro e tudo mais Pela quantidade de produto que vinha E quando eu fui para São Paulo esses dias aí Quem me acompanha no Instagram sabe que eu fui para São Paulo Porque eu já postei várias fotinhos lá Insistory, um monte de coisa E se você não me segue no Instagram Gente, vamos lá me seguir, tá? Meu momento já vai Enfim, voltando à nossa programação normal Esqueci, peraí Enfim, voltando aqui Na feirinha da madrugada, gente A feirinha mesmo Não de madrugada, de dia mesmo Eu achei um estantezinho lá Que vendia só produtos de beleza, né? E aí eu perguntei para ela Quanto que estava esse desmaia-cabelo aqui, né? E ela falou que estava R$55 E eu fiquei chocada E eu ainda perguntei para ela Na minha equipe, falando assim Se ela fazia por R$50 E ela fez, gente Então eu paguei R$50 Nesse potão aqui De quase 1kg de treme E esse pote aqui no Rio de Janeiro É uns R$100, gente Sem brincadeira Eu não estou exagerando E indo para os acessórios, gente Lá no Saara, né? Aqui no Rio de Janeiro Eu comprei três choquezinhas As três que eu vou mostrar aqui São reguláveis Porque eu comprei essa daqui, gente Que ela é de luazinha com estrela Eu já coloquei ela até em um vídeo Essa daqui também Que é de estrelinha Que ela é muito bonitinha, gente Eu achei ela bem, bem conceitual E essa daqui que eu amei demais Que é de coraçãozinho Que ela fica assim, ó Gente, eu amei essas três chocas E o que eu mais amei foi o valor Porque eu paguei R$2,50, gente R$2,50 em cada uma E falando em choque, gente No AliExpress eu comprei uma choca também Que chegou esse mês, né? Porque eu não comprei esse mês Vocês sabem que comprar no AliExpress demora um pouquinho Que foi essa choca aqui, gente Que ela é muito bonitinha Eu achei ela bem diferente de todas as outras que eu já vi Que ela é douradinha, assim, gente É a coisinha mais linda desse mundo E fica lindo, assim, no pescoço e tudo mais E ela não é regulável, né? Ela é um pouquinho larga pro meu pescoço Mas como ela tem todos esses furinhos aqui Eu posso colocar, prender em qual furinho eu quiser Então ela fica regulável de qualquer jeito, sabe? E ela foi super barata Se eu não me engano Eu acho que ela não foi nem em dólar Ela foi em alguns centos, assim E na 25 de março, gente Eu comprei esse óculizinho redondo aqui Que na verdade eu tenho um praticamente quase igual Só que o que eu tenho, gente Ele tem muito tempo de uso Ele tá todo arranhado Mas eu uso ele mesmo assim Porque é um dos meus favoritos Então quando eu vi esse daqui, gente Eu não pensei em duas vezes em comprar E o que me fez comprar também foi o valor, gente Porque foi R$10,00 R$10,00, sim, gente E agora indo para o top 1 das comprinhas Aquela comprinha que eu tava esperando há muito tempo Que quando eu olhei para ela Foi pra chamar a primeira vista Que foi... Uh! Esse boné, querida! Tá, gente Eu tô fazendo muito drama, né? Mas enfim, gente Eu olhei esse boné Eu tava querendo esse boné há muito tempo Eu já tinha até falado com as minhas amigas Que eu queria um boné rosinha E não tava achando E quando eu fui lá em São Paulo No Brás No Shopping Brás, né? Eu achei esse boné E eu fiquei muito apaixonada Infelizmente A loja não tinha cartão Não tinha nada Mas era uma loja que ficava dentro desse shopping E essa loja só vendia bonés mesmo E aí quando eu olhei Eu já peguei ele assim Sem nem saber o preço Eu já falei Mãe, eu preciso desse boné Eu preciso, eu preciso Eu quero E aí eu fui perguntar para o moço Moço, quanto que tá esse boné? E ele falou R$15,00 Aí eu falei Cara, eu quero Eu preciso Eu necessito Eu quero esse boné para a minha vida Vou até colocar ele aqui Para fechar Porque ainda tem mais uma comprinha, tá? E agora, gente Mostrando a última comprinha para vocês Bem no estilo Street Girl Foi esse shortinho aqui De cintura alta Que eu tava querendo também Há muito tempo Que eu comprei Na C&A Do Shopping Morumbi Lá de São Paulo Essas foram as comprinhas Eu gostei muito Das comprinhas que eu fiz Não foram muitas compras, né? Como vocês podem ver Mas foram comprinhas Que eu vou usar bastante Que eu tô muito apaixonada, né? Como vocês podem ver Eu já até tô usando aqui E espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aquele like Se você não deixou no início E também se inscreve logo Nesse canal, tá, menina? Porque tem vários Vários vídeos de comprinhas por aqui E vai ter muito mais E é isso, gente Beijos Tchau